Beleza? Eu vou fornecer pra vocês o gabarito desse suporte de televisão aqui, tá? SBRU B750 Eu comprei ele, veio sem gabarito, tá? E eu vi alguns vídeos aí na internet que precisava do gabarito e tudo, né? E não veio, né? Aí eu pesquisei na internet e eu encontrei o gabarito E eu vou fornecer pra vocês um link abaixo Eu vou fazer uma breve introdução aqui, né? Pra complementar, tá? Eu baixei o gabarito, tá? Que eu vou fornecer pra vocês aí no link, que é esse aqui, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como vocês vão imprimir Beleza? É assim, pessoal, tá? Cada marcação dessas aqui, de dois em dois, tá? É uma marcação de um furo de TV Eu acredito que quanto menor o espaçamento, menor o tamanho da TV No caso eu instalei uma TV de 43 polegadas LG, tá? A marcação lá do furação atrás foi essas duas aqui, ó Então, pessoal, eu consegui, né? Já que a marcação dela foi nesse espaço Eu consegui imprimir numa folha de A4 normal o gabarito, né? Acredito que quem tem TV superior a 43 polegadas Não vai dar pra fazer dessa forma Aí vai ter que imprimir mais de um sulfite Ou fazer uma impressão numa folha maior, né? Mas isso aqui deu No caso, o que que acontece? Eu marquei, né? Tá vendo aqui, ó Na TV Dava aqui de um lado e aqui de outro lado, né? Certinho Aí o que acontece? Eu marquei aqui Tá? Eu vi um vídeo Tá? Onde eu tava explicando onde eu tinha que marcar E eu marquei Coloquei, dobrei esse papel assim, né? Ó Porque o gabarito que vem Que era pra ter vindo Ele é fino, né? Não é assim Então Ó Dobrei assim Tá? E furei Na parede Marquei na parede certinho, ó Tá vendo? Seguindo a linha aqui de baixo pra ficar reto Tá? Aí marcou na parede Eu furei Deu certinho Na medida certa, tá? O gabarito me ajudou muito Eu vi um vídeo Onde o rapaz Ele Marca o parafuso Da TV Né? Da parte de trás Com esmalte Põe na parede Mas eu achei isso muito complicado Porque Você vai colocar na parede Você vai tentar nivelar E no caso vai ficar um monte de marca de esmalte Na parede inteira, né? Se a pessoa tem habilidade já a fazer isso Acredito que seja útil Mas como eu nunca instalei uma televisão Então eu acredito que o gabarito Seja O ideal, né? Pessoal Pra tá fazendo um serviço certo Não ficar furando a parede Fazendo um monte de buraco à toa E deixar a televisão reta Tá? Ó pessoal Pra vocês imprimirem É o seguinte, né? Se você for tentar imprimir isso aqui Você não vai conseguir, né? Numa folha A4 Então você vai vir aqui Tá? Arquivo Imprimir Aqui que você vai fazer Você vai marcar aqui Onde vai imprimir Que é a parte do meio O que interessa pra gente Colocar um de um aqui Que vai imprimir? Só a parte que a gente quer Tá? Quando eu comprei esse adaptador aqui Eu achei esse adaptador bem frágil Eu falei Poxa, será que ele vai aguentar a TV? Será que eu vou conseguir montar? Mas ele cumpre o que promete Não é tão difícil de instalar Só o gabarito que não vem Que é essencial Acredito que não tem custo nenhum Pra eles mandarem esse gabarito Junto com o adaptador Pelo custo dele É um material bem simples Que eu paguei 30 reais Na C&C Tem lugares que vende até mais caro Pelo material Ele não vale 30 reais Poderia ser bem mais barato Tá? Mas é bem seguro Tá bom? Então eu vou disponibilizar Aí pra vocês No Na descrição O link Pra tá baixando Esse gabarito Tá pessoal? Abraço a todos Fica todo mundo com Deus